A equipe do Hospital Veterinário desenvolveu um enriquecimento ambiental para os psittacídeos zoológicos da cidade da criança. A atividade ganhou a temática natalina em comemoração às festividades de final de ano. O enriquecimento ambiental é uma técnica aplicada de diversas maneiras. Pode ser classificado como alimentar, cognitivo, físico, sensorial ou social. Ou ainda unir mais de uma categoria, mas sempre com o objetivo de promover qualidade de vida e estimular o comportamento natural de cada espécie. A atividade do tipo alimentar foi oferecida pela equipe do Hospital Veterinário aos exemplares de Arara Carindé, Arara Vermelha, Papagaio do Mangue, Papagaio Verdadeiro, Papagaio Galego, Periquitão Maracanã e Amaitaca Verde. A equipe do Hospital Veterinário cortou fatias de melancia em formato de pinheiro de Natal e utilizou grãos de ração para representar os enfeites da árvore. O enriquecimento ambiental não substitui a dieta diária do animal, é apenas um complemento. Este presente de Natal visa promover o bem-estar animal por meio de ações que alteram a rotina das espécimes e instigam os sentidos. Siga as redes sociais da Cidade da Criança para acompanhar o trabalho do Hospital Veterinário. Cidade da Criança, embarque nesta diversão! Cidade da Criança, embarque nesta diversão! Obrigado.